Oi, amores! Mais um momento de conhecimento aqui, né, com o Pró-Maria. E aí, terceiro ano, já arrumaram o espaço de vocês, já organizaram tudo direitinho aí, colocaram aquele caderninho, colocaram lápis, borracha, a garrafinha de água, lembra das orientações que a Pró deu naquela aula, né? Colocaram a garrafa de água, já fizeram aquele alongamento, deram uma levantadinha aí. Pois é, vamos começar agora mais uma aula aqui. Para o pessoal que está me acompanhando lá no YouTube, não esqueçam de... De que, Pró-Maria? Olha, se inscrever no canal da Seduc, ativar o sininho nas notificações, dar aquele like bonito aqui no meu vídeo e deixar um comentário aí, porque quando começarem, ó, aqueles... Aquela chuva de beijo aí para vocês, né? A própria quer direcionar para quem de fato está participando. Então, vamos lá, a Pró vai colocar aqui o slide para vocês e vamos começar mais um dia de conhecimento. Olha só o nosso spoiler aí. Poemas concretos e poemas visuais. É, Pró, mas a gente não falou aqui essa semana? Pois é, falamos sobre poema. E vamos continuar aqui, né? Falando sobre os poemas. Vamos, ó, continuar nesse... Nesse conteúdo. Poema, poesia e a Pró sabe que está todo mundo aqui mais do que expert no assunto. Nossa aula de número seis, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró Maria aqui, né? Com vocês em mais um momento. Vamos lá? Vamos lá, terceiro ano? Vamos, vamos. Joga essa preguiça para longe e vamos para mais uma aula, né? Bom, temos aqui um poema, certo? Ó, depois a Pró vai fazer aquela retomada aí de vários conteúdos que a gente viu na nossa última aula de linguagem, certo? Gato pensa? Ferreira Goulart. Dizem que gato não pensa. Mas, né? É difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Bom, a verdade é o que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele, antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come, afinal. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? E aí o tal poema traz um pensamento. Será que gato pensa? Mas vamos voltar aqui para a gente fazer aquela retomada linda e maravilhosa, né? Bom, gato pensa. Isso aí é o quê, gente? É o título do nosso poema. E quem é Ferreira Goulart? Ferreira Goulart é quem? O autor. Dizem que gato não pensa. Mas é difícil de crer. Já que ele também não fala, como é que se vai saber? Esse trecho que a Pró colocou aqui, ó. Esse trecho aqui, ele é o quê? Uma estrofe. E essa estrofe aqui, ela tem o quê? Um, dois, três, quatro, o quê? Quatro versos. Pois é. Uma estrofe com quatro versos. Então, só aqui a gente já lembrou, ó. O título, gato pensa. Ferreira Goulart é o nosso autor. Se eu falei gato pensa, esse é o título do meu poema, do meu texto. O que foi que a Pró falou? Que o título, ele traz o quê? Uma informação do que vai se tratar o nosso poema. Então, se eu digo gato pensa, eu estou falando qual o meu poema vai falar sobre o quê? É, obviamente, sobre um gato. E se aí eu tenho o quê? Um sinal de interrogação, que indica uma pergunta, então eu estou o quê? Ó, gato pensa? Será que gato pensa? Pois é. E aí ele vai falando. Dizem que gato não pensa, mas é difícil de crer, que é difícil de acreditar. Já que ele também não fala. Como é que você vai saber? Se o gato, ele não fala, não tem como você, de fato, saber. E aí ele traz aqui uma estrofe, o quê? Maior, não é isso? Com quantos versos, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito versos. A verdade é que o gatinho, quando mija na almofada, vai depressa se esconder. Sabe que fez coisa errada. E se a comida está quente, ele antes de comer, muito calculadamente, toca com a pata para ver. Então temos aqui mais uma, o quê? Uma estrofe. Só quando a temperatura da comida está normal, vem ele e come a final. Aqui a gente tem o quê? Uma outra estrofe. Essa estrofe, ela tem quantos versos? Vamos contar? Vamos contar? Um, dois, três versos. E você pode explicar como é que ele sabia que ela ia esfriar? Ó, um, dois, três, ó, uma estrofe, né? Outra estrofe aqui. E ambas têm o quê? Três versos. A Prota está fazendo com vocês o quê? Uma retomada desse conhecimento. A gente já sabe aí do que é que se trata um poema. A gente sabe que o poema tem o quê? Uma estrutura básica aí, né? A Prota falando o quê? Sobre um poema tradicional. Vamos ver. Mas aí, Prota, lá no início, a senhora falou que iríamos falar sobre outra coisa. A senhora falou, outro tipo de poema. Para quem ainda está com dúvida, falei o quê? Sobre poemas concretos e poemas o quê? Visuais. A Prota até faltou aqui para vocês lembrarem. Então, o que seria esse aqui que a gente viu? Será que é um poema concreto, um poema visual? Vamos descobrir agora, né? Bom, o que foi que vocês perceberam nesse texto? O que foi que vocês perceberam? A gente já sabe que ele é um poema. Tinham o quê? Versos, tinham estrofes, tinham título, tinham autor. Vocês conheciam esse poema? Já conheciam, já o tinham escutado em algum local? Não tinham? Vamos pensar aí. Alguém provavelmente já deve ter escutado aí esse poema. Bom, e voltando aí ao item 1, o que vocês perceberam? A Prota, inclusive, já conversou com vocês, falou sobre a estrutura do poema. Até então, tudo tranquilo, não é isso? E vamos lá. Isso aí, gente, é um poema o quê? Concreto. Por quê, Prota, é um poema concreto? Porque ele obedece a essa estrutura que a Prota falou. Ah, é uma estrutura padrão, uma estrutura básica aí de um poema. Um poema concreto. Por quê? Título, autor, estrofes e versos. Por isso que ele é o quê? Concreto. Mas a minha pergunta para vocês é, será que todos os poemas, todos eles têm essa mesma estrutura? Será que todos os poemas, eles são divididos em título, autor, versos e estrofes? Todos os poemas. Mas lá no fundo do início eu já dei um spoiler para vocês, que existem dois tipos de poema. O concreto e o... Ó, visual, vamos ver? Olha um outro poema aqui. O mesmo assunto, mas lá ele estava o quê? Gato, pensa? Interrogação. Aqui ele fala só o quê? O gato. Quando eu tenho esse poema, o gato, que é de Vinícius de Moraes. Gente, para quem não conhece os poemas de Vinícius de Moraes, fica a dica aí, né? Vamos pesquisar, vamos lá olhar. Ele tem o quê? Poemas lindíssimos. E a história de Vinícius de Moraes também é belíssima. Ele começa aí a escrever bem cedo, tá? Com 15, 16 anos, ele já tem muita coisa aí para publicar. Então vamos falar agora. Olha o título, o gato. Vamos falar sobre o quê esse poema aí? Vai falar, obviamente, que Vinícius de Moraes vai falar sobre o quê? Sobre o gato. Bom, com lindo salto, leve e seguro, O gato passa do chão ao muro, Logo mudando de opinião, Passa de novo do muro ao chão, E pisa e passa, cuidadoso de mansinho, Pega e corre silencioso, Atrás de um pobre passarinho. Opa, desculpa. Então aqui, vamos lá. Tem estrofe, tem verso, Vamos começar a analisar esse aqui. Qual é a diferença desse poema de Vinícius de Moraes, Para o outro poema? O outro estava dividido em estrofes. Aqui tem quantos estrofes? Tem quantos versos? Vamos começar a refletir. Porque agora vai ser uma coisa o quê? Que vocês já sabem do conteúdo, E assim que vocês visualizarem um poema em outro local, Vocês já podem analisar. Olha só, está ali o gato, eu já sei. Ah, quem ia te perguntar, Quem escreveu esse poema? Ah, quem escreveu foi Vinícius de Moraes. E se alguém te perguntar o que é um estrofe, O que é um verso? Aí você já vai o quê? Saber de todo esse conteúdo. Olha só esse aqui. Canção para Niná, gato com insônia. De Sérgio K. Caparelli. Olha só. Olha, mas pró... O professor agora me deixou confuso. A gente estava vendo estrofe, Estava aí fazendo verso. E de repente a senhora traz uma imagem dessa daí. Eu não sei. Isso aí é um poema, gente? O que é que vocês acham? Vocês acham que é um poema Ou vocês acham que não é um poema? Vamos aqui dizendo para a pró? Pois é, olha só. Isso é um poema. Vamos voltar aqui. O que foi que eu falei? Poema concreto e poema o quê? Visual. Poema visual. Por que esse poema é visual? Porque eu estou visualizando. Tem poesia? Tem. Porque a gente está o quê? É contemplando isso aqui. E aí tem o quê? Olha, vamos ver o que é que tem aqui nesse poema. Hum, hum. Aí tem o Z. E tudo isso aqui forma o quê, gente? Um gatinho. Não é isso? Então, essa é a canção para o enar gato com insônia. Acreditem, existem vários. Se vocês procurarem aí na internet, no Google, no Pinterest, tem vários poemas, né? Esses poemas visuais. Que não é só o que está escrito. É o que está escrito e o que você visualiza. É a imagem que a gente representa. Então, esse... É o quê? Uma canção para o enar gato com insônia. Será que gato tem insônia, gente? Vamos lá para o nosso próximo poema. Bom, o que vocês perceberam nesse texto? O que vocês acharam dessa... O que você percebeu de diferente? A Pró, inclusive, falou. Também é um poema. Mas não é um poema concreto. É um poema o quê? Um poema visual. O que foi que você percebeu? Estavam escritas aquelas linhas tradicionais? Não. E você? O que você achou disso aí? Você achou bacana? Não gostou muito? Achou interessante? Ficou curioso? Eu sei que você ficou curioso e ficou pensando, meu Deus, como é que ele conseguiu imaginar isso aí? Pois é, dá um trabalho danado imaginar. Ó, ele usou o quê? A criatividade e a imaginação. Com a criatividade e a imaginação, ele conseguiu construir esse poema visual. Porque a gente olha para ele. Vamos voltar aqui. A gente olha, né? Se a Pró tirasse essa informação aqui. Vamos imaginar que eu tirei. Então, automaticamente, você ia olhar e ia dizer, não, isso é um gato. E esse Zezinho aí, amontoado de Z, quer dizer o quê? Que a pessoa está o quê? Acordada ou dormindo? Que está dormindo. Inclusive, o... O emojizinho lá do WhatsApp, né? A carinha. Está lá com o Zezinho para dizer exatamente o quê? Que está dormindo. Então, vamos lá. O que vocês perceberam nesse texto? A gente já conversou sobre. O que vocês acharam dessa obra? Então, aí é uma opinião individual que cada um terá a sua. E a Pró estar curiosa para saber aí de vocês. Vamos seguindo. Bom, quando pensamos em poesia, em poemas, comumente vem à cabeça o quê? Um texto todo modelado, formal e perfeitinho. Bem estruturado, todo modelado, como aqueles iniciais, né? O Gato Pensa e o Gato de Vinícius de Moraes. Bom, de fato, isso é um estilo de poesia, isso é um estilo de poema. Mas não é o único, gente, que existe. Existem aí outros. E a gente acabou de descobrir isso aqui. Né? Um dos principais intuitos da poesia, né? É a expressão humana. Independente do formato com que é apresentado. Lembra que a Pró falou que poema e poesia são coisas diferentes? A poesia é o quê? O contemplar, é a musicalidade. Você fica olhando, nossa, que belo. Que a poesia vai estar o quê? Em várias coisas. Bom, por isso, mesmo essa poesia visual aí, utilizada de recursos não formais, o que é uma coisa não formal? É aquilo que é o quê? Que sai da formalidade. O que é normal? É o poema ali estruturado em versos e estrofes. E esse recurso não formais é você fazer o quê? Quando ele usa o... E o... Para mostrar que o gatinho está o quê? Dormindo. E esses recursos não formais expressam o quê? Às mais diversas situações. Inclusive, a gente vai começar a visualizar aqui, visualizar poemas visuais. Ficou meio que redundante, né? A gente vai começar a analisar. Vamos ficar chique, vamos usar uma palavra diferente. Vamos começar a analisar aqui poemas visuais. O que é visual? Aquilo que a gente está o quê? Visualizando, que a gente está o quê? Olhando para aquilo. Então, vamos lá? Bom, poema visual é uma expressão poética informal que valoriza o quê? Os efeitos visuais. Ou seja, sua estrutura forma imagens. Olha só, poema visual, que é diferente de um poema concreto. O poema concreto vai estar lá todo dividido em versos e estrofes. Tem o quê? Já o poema visual é uma expressão poética informal, certo? Bom, que valoriza o quê? Os efeitos visuais. O que é visual? Aquilo que eu visualizo, o que eu estou ouvindo. Então, quando a gente viu lá a canção do gato com insônia, se a Pró tivesse tirado aquela informação do título do poema, desse poema visual, você ia olhar e automaticamente você iria entender o quê? Que se tratava de o quê? De um gato. E aí eu ia para questionar vocês, e esse Zezinho aqui saindo, o que é isso? Você automaticamente também ia dizer assim, ah, eu acho que isso aqui quer indicar sono. Está com sono, está dormindo. Então, isso aí é a valorização dos efeitos visuais. Porque antes da leitura vem o quê? A imagem. Então, antes de ler, eu visualizo. Então, vamos aqui. Bom, essas imagens completam o sentido do poema, que foi o que a Pró falou. Qual o sentido do poema? Mostra o quê? O gatinho com insônia. Dando maior expressividade e podendo combinar-se com outras linguagens artísticas. Lembra que a Pró, na outra aula que a gente estava tratando sobre poema e sobre poesia, a Pró deixou bem claro que a poesia existe em outras expressões artísticas. Lembram disso? Ah, pois é. Exatamente. Então, se a poesia está em outras expressões artísticas, então, essas outras expressões artísticas também podem vir o quê? Para esse poema visual. Então, para quê? Para dar maior expressividade. Certo? Então, não é só o título agora que vai me contar do que o meu texto vai falar. Eu, assim que eu abro, que eu olho para aquele poema visual, eu entendo sobre o que ele vai falar. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Olha só isso aqui. Sem ler. Não precisa ler agora. Vamos olhar. Isso aqui lembra o quê para vocês? Olha. A gente acabou de ler o quê? Três poemas aí que falavam sobre um gato. Exatamente. Olha, vamos lá. Para conseguir minha atenção, será difícil. Porém, se a conquistar, será todo o meu charme. Afinal, não é à toa que me chamam de gato. Então, percebam que as palavras foram colocadas para formarem o quê? A imagem de um gato. Mas, perguntinha para vocês aqui agora, né? Aí, nesse poema visual, existem só e somente só palavras? Não. Existe uma outra coisa aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é uma palavra? Não. Mas, vamos voltando aqui para vocês relembrarem, ó. Fixarem essa informação. Olha o que ele fala aqui. Essas imagens completam o sentido do poema. Então, automaticamente, a gente já olhou ali e já sabe que é o quê? Um gato, né? Isso não tem título, mas a gente já sabe que é um gato. Dando maior expressividade e podendo combinar-se com outras linguagens artísticas. Então, ali tem um desenho, não tem? As palavras formam um desenho, mas ali também tem uma outra imagem que não é uma palavra. Então, existe o quê? A permissão, a permissão artística. Olha que chique. A permissão artística de se utilizar esses outros recursos que, combinados, formam o quê? Esse poema visual. Bacana, né? E aí, agora temos mais um poema aí, gente, visual. Olha só o que ele diz, né? Antes de ler qualquer coisa que tem aqui, tem o que é escrito aqui? Deus. E aí, quais são as características? O que é que ele vai dizer? A gente já sabe que, se tem escrito aí, Deus, ele vai falar, obviamente, sobre quem? Sobre Deus. Aí tem, olha, divino, criador de todas as coisas, né? Isso? Eterno, infinito, onipotente, benevolente. Único, onisciente e onipresente. Suprema, essência e sapiência. Então, tudo isso que está escrito aí, está fazendo referência a quem? A Deus. São informações, não é isso? Olha, de características de um ser divino aí, que no caso é Deus. Então, olha, inclusive ele tem aí um detalhezinho que na letra E, você pode começar a ler de partes diferentes. Eu posso começar em benevolente, posso começar em eterno, não é isso? Então, olha só, divino, criador de todas as coisas. Eterno, infinito, onipresente, onipotente e benevolente. Único, onisciente e onipresente. Então, são coisas que remetem aqui a Deus. São características desse ser divino. Então, olha que maravilhoso, né? E que feliz. Esse Fábio Bahia, na verdade, ele faz o quê? Vários poemas visuais. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Bom, coisas de valor e valor das coisas, né? Também é de Fábio Bahia. Então, se a gente analisar, aqui não, diferente do poema anterior, a prova até vai voltar aqui para vocês. Diferente desse poema anterior aqui, que traz o quê? Só palavras, não é isso? Ele tem aqui só palavras escritas. Esse outro aqui, ele tem o quê? Imagem também. Então, olha aqui, tem esse retângulo aqui, que é o quê? O formato de um cadeado. Então, coisas de valor e valor das coisas. Então, antes de qualquer tipo de leitura, vamos analisar o que é visual aqui. Eu estou olhando e estou vendo o quê? Um cadeado. Inclusive, no lugarzinho ali da chave tem um coraçãozinho, uma espécie de coraçãozinho. Não vamos ler. Vamos só analisar essa imagem. Então, se eu tenho um cadeado, que inclusive é um cadeado que está aberto, o que um cadeado simboliza? Algo que está fechado. Onde é que eu vou usar um cadeado? Eu vou utilizar um cadeado para guardar alguma coisa. Eu vou usar para fechar alguma coisa, para que outras pessoas não tenham acesso. Então, no portão de casa, eu vou lá e vou bater meu um cadeado, porque eu não quero que pessoas da rua adentrem a minha casa, porque ali tem coisas de valor. Então, ele fala, coisas de valor e o valor das coisas. Então, aí, a gente já começa a pensar. O que são coisas de valor? O celular é uma coisa de valor? E qual é o valor das coisas? Um abraço bem apertado, que a gente está sentindo bastante falta aí agora. É uma coisa com valor? Qual o valor de um abraço? Qual o valor de um aperto de mão, que a gente agora não pode mais? Então, vamos analisar aqui. Isso aí, ele traz a simbologia do cadeado. A gente usa a chave aí, né? Para poder trancar coisas de valor. Bom, guardamos e trancamos coisas de valor. Ocorre, porém, que o que arde mais valioso carece de cuidados e não de cadeados. Olha que interessante. Então, ó, guardamos e trancamos coisas de valor. Guardamos e trancamos. Bom, ocorre, porém, que o que arde mais valioso... O que é que arde mais valioso? Será que o celular, ele é valioso? Olha o celular aqui. Ele é monetariamente, né? Quando a gente fala de monetário, a gente está falando de dinheiro. Ele tem valor, valor monetário, valor de dinheiro. Mas e a vida de uma pessoa? Tem dinheiro que pague? E aquele sorriso, né? Aquela gargalhada que a gente dá. A gente pode comprar um sorriso? A gente pode comprar um abraço? Então, existe o que? Coisas de valor e o valor das coisas. Na nossa aula passada aí, a Pró falou sobre as relações que vocês estabelecem aí entre as pessoas. Essas relações, na verdade, elas são o quê? De um valor enorme e um valor que não se paga. Então, tem o valor monetário, que é aquilo que a gente paga com dinheiro, com real. E tem o valor que é aquilo que a gente valoriza. Então, vamos lá. Então, foi isso que ele quis trazer aí com esse poema. Certo? Então, vamos lá. Põe uma xícara. Olha só, já tem o nome. Xícara, né? De Fábio Seksugi. Então, vamos lá. Tem um desenho aí já, a gente já consegue imaginar. E dentro dessa xícara tem uma coisa fria, uma coisa quente. E aí, só de olhar para essa imagem aí, vamos pensar? É uma coisa quente. Olha só, está até saindo aí a fumacinha. E aí, ele usa outros recursos, né? Para poder trazer essa imagem aí da xícara. Será que isso aqui é uma alça? Será que é uma interrogação? Antes da leitura, temos que analisar cada detalhe visual. A gente precisa olhar e tentar compreender. Até por isso que o nome é o quê? Poema visual. Então, na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aí tem o quê? A interrogação. Então, olha só, acabamos de descobrir o quê? Que isso não era só a alça aí, está ali só para arrumar e realmente parecer uma xícara. É uma interrogação que ele deixou bem grande, justamente para parecer o quê? A alça de um bule. Então, olha, desculpa, a alça de uma xícara. E uma coisa que a Pró ama muito, que é café. Eu adoro comida, né, gente? Mas café tem aquele valor. E nesse friozinho aí de agosto, vamos lá. E, ó, na tarde fria de junho, ele vai escrevendo, fazendo o quê? Essas undinhas aí, para parecerem o quê? Aquela fumacinha cheirosa, deliciosa aí, que sai do café. Coração bom e bom coração. E aí a gente já está de cara, já dá para ver que tem o quê aí? Um coração, não é isso? Um coração. Bom, vamos lá. Cuidemos para que, além de um coração bom, tenhamos também o quê? Um bom coração. Quando ele fala de coração bom, ele está falando de nossa saúde. Inclusive, a gente também já falou, ok, esses dias sobre nossa saúde, o quê? Física. Mas aí a saúde física do coração, o cardiologista dá um jeito. Aí ele fala o quê? Cuidemos para que, além de um coração bom, não é isso? Um coração saudável, tenhamos o quê também? Um bom coração. E aí a prova vai voltar aí para a nossa aula anterior aqui de hoje. Será que aquele reizinho mandão, ah, né? Ele tinha um bom coração? Será que ele estava pensando nos seus súbditos? Ou ele só estava ali por estar? Então, vale aí a reflexão para vocês, tá? Coração bom é diferente de bom coração. A prova tem um bom coração. A prova tem um coração cheio de amor para dar para vocês. Certo? Então, vamos lá. Dê uma pausa. Pessoal aí que joga bastante no videogame, no celular, né? Mas que a gente já sabe que a gente precisa de uma rotina. Não foi isso? A prova falou aqui com vocês sobre a importância de se manter uma rotina. Então, vamos lá. O que essa imagem tem aí? Quando a gente olha lá no... Pega aí, olha aí quem está assistindo a Pró Maria agora na TV. Dá uma olhadinha aí no controle remoto, né? No controle remoto tem o quê? Olha esses dois palicinhos. Olha, mostrando o que é o quê? A pausa. E para seguir, a gente sabe que a gente tem aquele triângulozinho. Não é isso? A mesma coisa para quem está assistindo a gente lá no canal do YouTube. A gente tem o quê? Aquela setinha, né? E a gente pode clicar ali, que aí ele vai começar. Para a gente dar uma pausa, a gente clica o quê? Nos dois palicinhos. Então, vamos lá. Em nossa vida cotidiana, tão exigente em prazos e produções, uma pausa, às vezes, é tão bem-vinda quanto necessária. Então, a gente sabe aí que os responsáveis de vocês têm uma vida bem corrida, assim como os professores também, né? Os professores aí de sala, os professores de classe, eles têm uma vida bem corrida para conseguir dar conta de tudo. E vocês aí também estão em um ritmo um pouco diferente do habitual. E é aí, mas às vezes é necessário o quê? Uma pausa. A pausa, gente, é tão importante e necessária, que entre uma aula e outra aqui, a gente tem o quê? Uma pausa, um momento de descanso para vocês. Para levantarem, para comerem alguma coisa, para beberem uma água. Porque a pausa, ela é o quê? É como ele diz aí, é tão bem-vinda quanto necessária. Não é isso? Não é só porque a gente gosta, porque o nosso corpo também exige o quê? Essa pausa, certo? Então, vamos aqui agora para a nossa aula estar chegando ao final. Mas antes disso, a Pro tem duas coisinhas bacanas para dizer. Que tal pesquisar aí outros poemas visuais, né? E mostrar e compartilhar com os coleguinhas de turma de vocês, compartilhar com o professor de sala de vocês. Eu aposto que todo mundo vai, ó, trocar a figurinha aí, vai ficar bem bacana. E você, inclusive, né, pode construir o seu poema visual. Pois é, porque assim como o Vinícius de Moraes, que começou a escrever bem cedo, você também pode. O que a gente precisa? A gente precisa da criatividade e da imaginação. E isso aqui, ó, tô cansada de saber que vocês têm aí de sobra. Não é isso, gente? Então, vamos aqui encerrando a nossa aula e as nossas diquinhas maravilhosas de sempre. Que são o quê? Quero ouvir também com a Pro, viu? Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos. Olha, lave aqui entre os dedinhos. Verifica as unhas direitinhas. Estão bem cortadinhas, bem limpinhas, tá? Lembrar de manter sempre as mãos higienizadas. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Praticam isolamento social, distanciamento social, se possível for. E quando possível for, certo? Pra que em breve a gente volte aí ao nosso normal. Um beijo enorme. Foi um prazer imenso estar com vocês em mais um dia de aula, mais um dia de conhecimento, tá? Um abraço e um beijo bem gostoso de Pró Maria pra vocês.